Eu queria aqui parabenizar a prefeita pelo belíssimo trabalho que está fazendo. Ela trouxe aqui um portfólio de várias fotos onde mostra o seu trabalho. E eu realmente fiquei impressionado com tantas obras sendo feitas com recursos próprios. Aproveitou para fazer suas demandas junto ao governador Flávio Dino, que estava na audiência e prontamente atendeu. Eu queria agradecer ao governador Alvice Brandão pelas obras destinadas a São Pedro da Água Branca. Recebi o apoio do Flávio, recebi o apoio do governador Brandão no sentido de implantar uma faculdade, no sentido de implantar um curso profissionalizante do IEMA. Foi uma audiência muito importante com essa gestão municipal que está comprometida em melhorar os direitos, os serviços públicos para São Pedro da Água Branca e pode contar com a nossa parceria, com o nosso empenho. E essa parceria com o governo só vai verenciar a população.